Vocês jogaram o jogo do Ratatouille de Play 2? Não, ironicamente, eu zerei aquele jogo, mano. Não, ironicamente. Tinha Hantaro do Play 1? Tinha, e o meu era todo em japonês. Eu tinha alguns jogos de Play 1 que eram todos em japonês. Não sei como eles chegavam no Brasil, não tem ideia. Mas foi aí que eu conheci Bomberman Wars. Bomberman Wars é um jogo da hora demais de Bomberman. Ele é tipo um xadrez de Bomberman. Depois vocês pesquisam aí, mano. É tipo muito brabo, tá? E ele só tinha em japonês. Chate, me fala um número de 1 a 15. Um número de 1 a 15. Agora. Agora. Quatro. Deixa eu ver aqui. Quatro é bom. Faz tempo que o quatro não vem, velho. Tiraku ramen do Naruto, velho. Vou ali comer um ramenzão brabo. Falando em jogo totalmente em japonês, caiu o Itiraku. É isso. O macarrão do Itiraku pode ser um pouco duro às vezes, né, mano? Vocês sabem, inclusive, o que está escrito aqui, ó? Em japonês? Eu sou muito otaku, mano. Vocês sabem o que está escrito aqui? Eu sou muito otaku, mano. Eu sou muito otaku, mano. Vocês sabem? Eu também não. Não sei japonês, pô. Estão me estranhando, caralho. Eu sou brasileiro, pô. Como é que eu vou saber? Tem um monte de letrinha nada a ver aqui, velho. Tem um símbolo da Nike, cara. Como é que eu vou entender essa porra? Estão querendo muito de mim também, pô. Perguntei para vocês, vocês não sabem, eu também não sei. Como é que eu vou saber? Caminho da luz. Abro um portão de saída com o Mag e Thomas. Vou ter que jogar de Mag, galera. Cadê a minha Mag? Nossa senhora. Perkzinho de... Que buildzinha de fia da puta essa aqui, hein? Nossa, eu não tenho nada com a Mag e nenhum bolinho. Não tenho nada. E não só isso, né? Eu tenho que abrir o portão de saída. Preciso abrir. Não é escape pelo portão de saída. Mano, é abra. Hoje é o último dia do evento. Eu acho que hoje é o último dia, né não? Não. Mag e Thomas. A cidadã de bem. Vamos deixar a pesquisa. Não, meu bolinho. Eu não vi. Escuta aqui, seu vilão. Eu quero comer o meu bolinho. Chate, eu estou preso muito naquela série O Silo, mano. Hoje eu ia gravar o episódio do Black & White lá. Porque eu quero ter pelo menos 5 episódios gravados, né? Eu ia gravar hoje pela manhã. Assisti dois episódios seguidos, mano. Lá se foi duas horas do meu dia, mano. Cara, tá foda. Muito bom, velho. Muito boa essa série, cara. A Apple, mano, a Apple, você pode falar qualquer coisa, mano. Que usar aparelho é ruim, que pega fogo. Meia lua pra frente, soco médio. Bagulho lixo. Massa do caralho. Mas uma coisa você não pode falar, velho. Que as séries não são boas, velho. As séries são boas, velho. Elas são boas, mano. Não tenho o que falar, mano. Elas são mesmo. Vou botar aqui. Será que eu jogo com essa aqui? Só eu dei pronto nessa sala? Ninguém dá pronto, não? Ah, tá faltando um player ainda. É o mesmo, né? Não, é obsessão. É outro. Eu tenho que pegar esse perk. Esse aqui é obscuro. Porque lá é o que me deixa como obsessão, né? Tem que ser esse aqui. E aí eu nem vou ter ele aqui. Tem que ser nível 2 com ela. Tô gostando de usar esse perk, mano. Ele tá muito prático. Ai, mas poder apertar no centro da teia de sangue com qualquer boneco é bom demais. É bom demais. Até um tesão. Ih, eu peguei sem querer, foi? Peguei. God. Nossa, eu caí num lobby nada a ver, né? Blaze. Bill Cicchia. E I love James. Eu amo a bunda da Jane. Caí num lobby, mano. Vai tá com um ping de Narnia, mano. Tô tá jogando com o ping da Bosnia. Cadê o Lloyd? Eu não sei. Eu não sei se o Lloyd ainda tá aí pra jogar. Ah, ele tá aí no chat, ó. Ô, Lloyd. Mano, qual é o seu nome na Steam pra eu poder te adicionar, velho? Eu notei ontem que a gente não tem... Eu notei você adicionado, mano. Loucura, tá ligado? Como é que pode? Não sei, cara. Notei ontem, mano. Cara. Parada de louco, mano. Tô te falando, velho. Hoje tem killer. Eu jogo de killer hoje, se vocês quiserem. Tem as missãozinhas pra fazer. Assistiu o The Bear? Boa demais. Porra, Rafael. Essa The Bear aí é aquela que tá no... No Star Plus, né? O Denká falou pra eu assistir. O Alex falou pra eu assistir. O Sinks falou pra eu assistir. Todo mundo tá falando pra eu assistir essa porra. Esse é aquele lado do bagulho de cozinha lá, né? Depois dessa aqui que eu tô vendo agora, se pá, eu assino o Star Plus pra ver. Mas é que, porra, mano. Tá foda essa parada de lance de serviço de streaming, chat. Porque antes você pagava 130 reais numa TV pra assinatura. Hoje, se você quiser ter 3 serviços de streaming, tu paga a mesma coisa, pô. Tá ligado? Tá tudo caro pra caralho, pô. Um é 40 conto, outro é 19 conto, outro é 27 conto, outro é 32 conto. Pô, por exemplo, hoje eu tenho Prime, Netflix e Crunchyroll. Já dá 100 conto, pô. Tá ligado? Aí é foda, mano. Ele tô fazendo live no YouTube? Tô sim, Rohara. Inclusive, mano, se puder deixar aquele likezinho pra ajudar. Ajuda a espalhar pra caralho. Nós estamos fazendo live todos os dias no YouTube. De segunda a sexta. Então não é todos os dias, né? Cai logo no Toba, mano. Ah, é um Trickster. Ele tá parado, por alguma razão. Ele tá com aquele perk lá, que assim que começa a partida, ele sabe onde a gente tá, né? Ele vê a nossa hora pra ter um começo de jogo com uma pressão forte. Só que, de que adiantou, tá ligado? Ele acabou o bagulho? Não, ainda não. Tô vendo ele indo lá. Ele foi direto nos malucos. Bom, a gente tem que fugir com a Mag, né? Essa é a missão. Então eu vou tentar não morrer pra esse Trickster, mas é difícil, mano. O Trickster é um boneco chatão quando você tá tentando lupar ele, que ele consegue ficar rebatendo as facas. Ele é um boneco que eu não gosto de enfrentar. Mas odeio usar. Não sei explicar, tá ligado? Eu não gosto de jogar com ele, mas não gosto de enfrentar ele. Olha o Tiago! Nasceu o nosso quarto filho. Dá o nome aí. Salve, meu amor. Nosso quarto filho vai se chamar K-popper gostoso que taca faca e rebate. Silva. Mano, a pressão que o cara tá metendo já tá montando slug. Vai cair a Mag também, pelo amor de Deus. Impossível eu fugir jogando solo aqui. Dois caras no chão e o cara vai mandar um penhaz agora e vai explodir o negócio na minha cara. Tô nem aí. Vou ficar, vou ficar, vou ficar. Eu confio, eu confio. Não tem penhaz. Vai lá pegar outro, vai lá pegar outro. Quando ele botar no ombro eu vou ali salvar outro também, né? Pode ficar aqui que eu te curo, minha filha. Só confiar, ele ainda vai lá botar no gancho. Dá pra você sair curadinha. Ó o barbecue selvagem dele. Ou é aquele pack da nurse. Minha filha. Se tivesse esperado só um pouquinho. Salve, chate. Dá dinheiro pro meu filho. Corre, 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 corre. Por causa da série da atualização nova do Cisterdeu. A Mag, ela quitou. Ela quitou. Ah, os caras quita. Os caras quita pro Cisterdeu, mano. Oi, 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 oi. Meu Jesus amado, esse cara não erra uma. Bom demais. Quem é que quita pra Cisterdeu, mano? Quem é que quita pra Cisterdeu? Só porque caiu, mano, todo sobrevivente nesse jogo. É um jovem chorão. Valeu, Diogo. Obrigado pelo quinto mês, meu amor. Cara, eu não trouxe a atualização do Estádio Valley, mano. Pô, vou mandar real pra você, tá? Eu não trouxe a atualização do Estádio Valley porque eu estou com zero vontade de jogar Estádio Valley, mano. Zero, mano. Tipo, eu vejo uma... Que isso? Que isso? Que esquisitinho. Mano, quando eu vejo a tela do jogo, eu escuto a musiquinha, a galera ainda e vindo, os loading screens, tá ligado? A galera indo lá plantar os bagulhos, eu fico... Ai, que canseira, velho. Tá ligado? Não me dá vontade, pô. Porra, tu vai tunelar mesmo, velho. É sério, velho. Cara, o cara vai mesmo tunelar, mano. Só porque eu dei um savezinho? Jura? Jura? Tunelar é legítima defesa, mano. Eu não ligo não, ele tá certo. Eu tunelaria também, tô ligado aí. O fora é que a gente tá com um bot, né? E o bot, ele não vai fazer nada, né, velho. Ele vai ficar meio perdidinho. Eu vou pra algum lugar mais safe, fazer um gerador tranquilo, tá ligado? Nem que eu perco a minha... Onde ele tá? Na main build? Onde ele tá? Inclusive, eu vou aqui em cima na main build, velho. Ele acabou de sair daqui, ele não ia voltar pra cá, né? Tá lá longe agora. Na Micaela. Aí, tipo, eu não tô com muita vontade, tá ligado? De jogar o estádio, mano. E, tipo, nada contra o jogo. Pra mim, o estádio Valley, ele é o jogo definitivo dos jogos de fazenda, mano. Se eu pudesse recomendar pra uma única pessoa, e ela nunca mais jogaria nenhum outro jogo de fazenda, eu recomendaria o estádio Valley. Ele é o mais completo, com mais horas de jogo, os personagens são interessantes. Não é o jogo com os personagens mais interessantes, mas eles são interessantes, tá ligado? Ainda acho que os personagens mais interessantes são do A Wonderful Life, mas mesmo assim, né? Ainda é bom, né? A gente tá fazendo três genes diferentes? Ah não, as duas estão fazendo mesmo. Não, estão não. Caralho. O bot é tão bonitinho, né? E aí, é por isso que eu não trouxe nada, tá ligado? Esse cara tá jogando bem visão de trickster, mano. Tá jogando muito bem, mano. Olha lá. Já derrubou, tá ligado? Ele dominou muito a mecânica do boneco, velho. Ele fica rebatendo certinho as faquinhas, pô. Ah, nem fudendo, pô. Isso foi skill check perfeito, pô. Jogo lagado no caralho. Meu Deus. Ah. Eu apertei S, que chate. Eu apertei S, que o jogo congelou, tá ligado? Já era pra esse gerador ter acabado, mano. Eu apertei S, que pavé o pin, e aí veio um skill check na hora. E aí o jogo congelou e depois voltou, tá ligado? A primeira vez que você dá S no jogo, ele congela, velho. Acho que eu vou lá, mano. Eu vou lá salvar e, se pá, eu caio pra me cair ela depois. Ah, o bot salvou. Mesmo assim eu vou lá. Eu posso tentar dar save aqui, mas é o bot, né? Ah, ele foi lá porque salvaram. Esquizofrênico, né, mano? O que ele tá fazendo? Porque ele viu outra pessoa. É que ele não entrou em chase com ninguém, né? Ah, ele tá lá, ó. E o bot tá fazendo gen, o bot vai largar aquele gerador da ponta. Ele ficou defendendo o trigem dele, né? Deve ser um na check, esse aqui e aquele da ponta. Se a Mag terminar um, eu tenho que procurar os outros pra dar reset. Nossa, é lá, velho. Que delícia. Eu vou ir lá com o bot, o bot vai me resetar. Ele vai vir voando pra cá, mas tem que curar a Micaela primeiro. Ela tá defhook. Pô, o maluco ter quitado no começo do jogo não faz sentido nenhum, pô. Se bem que o bot não tá jogando mal, não. Tipo, ele joga muito bem de trickster, mas eu acho que os perks dele não tem nenhuma pressão de mapa. Eu não vi nenhum antigen até agora. Esse trickster tá jogando bem forfã. Eu não sou doido de vir sem antigen, ainda mais com que nerdesse. Vem, meu lindo. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ah, que isso, brother. É sérião? É sérião? É sérião? Acha que eu não vou? Eu vou. Não, mano. Tô nem aí. É, ele não caiu. Pegar a velocidade agora, pelo menos tentar, né? Ah, caralho. Sério, mano? Esse cara é tão ruim que dá certo, tá ligado? Ele só vem em linha reta, mano. Tá safe, tá safe. Eu ainda tenho mais um hook ainda. Se eles terminarem, é um gerador. Eu levantava até na adrenalina, mas eu acho que eles não vão, né? Os últimos três geradores devem ter ficado pra cá, certinho. Mas, tipo, mano, não é como se eu não quisesse jogar o estágio pra sempre, tá ligado? Mas essa atualização aí, tipo, tem muito conteúdo e tudo mais. Mas eu não tava na vibe, sabe? Eu acho que tem um pouquinho disso, né? De estar na vibe. Eu não tinha clicado pra ir me curando, não? What the fuck? Eu achei que eu tinha clicado. Agora que eu percebi que eu não fiz. Corre, família de bem. Corre, bote! Bote, corre! Ah, ele sabe que todo mundo tá longe, vai me pegar. Não faz nada. Vai sim. Pegou. Um descezinho agora ia ser tão bom. Correu na palha e tinha os caras tudo longe, tá ligado? É foda. Mas beleza, mano. Tá cada um fazendo um gen, é isso mesmo? Não, tão tirando o totem dele. Tem um no gen, um no totem e o outro fugiu. Eu morro se eles não resetarem o bot, porque o bot vai vir aqui e vai só trocar de gancho comigo. Mas ele morre, né? Ele não consegue me salvar até. E o bot não vem, não. O bot correu pela vida dele. Quem tá vindo é a Micaela no Death Hook, tá ligado? Ô, desespero pra bonar, né, meu mano? Eu tô ligado, pô. Acontece, eu também tenho esse desespero. Eu faria a mesma coisa que você, meu mano. Mesma coisa. Bora, minha patroa, bora. Já que eu sei que ele só vai vir, eu não vou nem tentar dar mind game nele não, tá? Eu só vou também. Já que eu sei que ele só vai vir, eu só vou. Tem alguém fazendo gen? Tem, a Micaela tá fazendo gen. Eu vou deixar ela terminar então e eu uso adrenalina. Vamos já ficar por aqui, já. Não precisa me curar não, bote. Não precisa me curar não, bote. Ah, vai, me cura então, bote. Você quer me curar? Então me cura. Vai. Ela parou de fazer o gerador, então eu vou me curar. É, ele vai ficar só nesse geradorzinho sem vergonha dele. Mas eu entendo o desespero do Killer, mano. Eu falo na realidade com vocês, mano. Eu tô tentando melhorar pra caramba nesse jogo. E é difícil, tá ligado? Tanto com o sobrevivente quanto com o Killer. Mas a gameplay de Killer é muito desesperadora, velho. É muito fácil as coisas saírem do controle, tudo começar a dar errado. E aí você pega um sobrevivente com comunicação. Aí depois você pega um sobrevivente que fugia em rush pra caramba. Os caras grudam no gerador numa velocidade que você não consegue nem administrar, tá ligado? É difícil ser forfã, mano. Bom, de novo. Como eu sei que ele só vem, então eu só vou, tá ligado? Se ele bater na minha bunda, eu só saio correndo. Eu poderia até ter passado aquela janela, porque eu sei que ele não vai vir, ele vai chutar o gen. É isso mesmo. Bom, agora eu vou ter que jogar na adrenalina. Tomara que seja esse gerador que a Micaela esteja. Ah não, esse gerador tá feito. Oh, que delícia. Só precisa abrir esse portão, mano. Mentira, mano. Tem um deck chamado Tempai. Tá de sacanagem, pô. Mentira isso aí, pô. Não é possível. A missão era só escapar com a Maggie, né não? Abriu o portão na real, não era? Eu não lembro se era escapar ou abrir o portão. Eu quero salvar aquela Micaela também, véi. Ih, o bot escapou. O bot abriu o portão. O bot abriu o portão junto comigo. Filha da puta. Pula, minha filha. Pula, 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 pula. Vai, 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 vai. Não, Micaela, não. É, valeu. O Death Road não tem jeito. Eu tentei. É uma pra garantir, né? Eu prefiro tentar salvar, véi. Mano, eu acho que esse jogo... Ele tinha no Ed, mas a gente tirou o Totem, eu acho. O bot tirou, na real. Conseguimos fazer a missão, véi. Vamos ver como é que tava a build dele. Mas ele tava bem forfão, eu acho, mano. Ah, tem que terminar a partida, né? Caralho, meti logo 189 mil pontos. Tava que a Baltirin. Ela morreu mesmo. Ah, ele saiu com duas kills, né? Tá bom já, né? Ele tava com barbecue. Tava com bambuso. Caralho, ele não pulou uma janela, até. Perseguidor mortífero, que foi o que eu falei no começo, né? E ele tava com um sol todo ouvidos. Então ele não tinha no Ed, não. Libera o potencial da habilidade de leitura de aura. Se alguém, algum sobrevivente realizar uma ação rápida no raio de 48 metros, de onde você está, a aura dele aparece por 6 segundos. Então aquele perk que eu tava usando lá, tava muito bom, porque ele tinha... Ele tinha dois perks, três perks de aura. Por isso que eu tava vendo tanto ele, entendeu? Por causa disso mesmo. Ele conseguiu mais kill porque ele campou, né? É muito difícil de resgatar contra a Trixter. Ele atira muito rápido, entendeu? Valeu, Marcocci. Obrigado, meu lindo. Mas foi uma boa partida, mano. Agora me adiciona. Eu mandei o convite ontem ainda, Lloyd. Eu mandei o convite de amizade. Olha na tua lista aí. Eu mandei, eu mandei ontem. Te deletei e mandei. Galera! Joguei uma partida solo pra fazer a minha missão. Escapei. Lloyd vai entrar. Qual a chance de dar errado agora? Conta pra mim. Uma coisa que eu te falo, Leitor. Se você quer ficar melhor no DBD, você precisa entrar no server de Discord e ficar jogando 1v1 com jogadores melhores que você. É totalmente diferente um jogo em que o foco é você e um jogo em que você precisa se preocupar com os subs e os subs precisam se preocupar com os jogadores e teammates. Pô, Sara, posso te falar? Eu acho que, tipo, talvez pra loop seja muito bom, tá ligado? Melhorar nesse quesito, sabe? Uma das gameplays que eu tô consumindo muito conteúdo desse jogo, né? Principalmente de gringo. Pra pegar, tipo, a maneira de jogar, as técnicas que dá pra fazer, fazer os fakes na pallet e tudo mais, né? Porque, tipo, porra, quando eu comecei no DBD, eu era completo zero à esquerda, né? Tudo que eu conheci era o que eu jogava no YouTube, tá ligado? E vou te falar. Eu detesto as lives sérias desse jogo, mano. Tá ligado? Tipo, toda vez que eu entro na live de um gringo e aí começa a partida, nos primeiros cinco segundos, o cara já sabe os dois perks inicial que o killer tem, mano. Tá ligado? E aí eles jogam juntos e eles começam assim, ó, vou trazer ele pra check aqui, e aí ele tá comigo, vai me deixar e não sei o que lá. Quando o jogo vira tático demais, sério demais, ele fica chato, tá ligado? Ele fica pior do que Yu-Gi-Oh! síncrono, mano. Ele fica muito ruim, mano. Aí pra mim não dá, tá ligado? Eu não consigo, mano. Não consigo. Ô, Lloyd, olha na tua lista de amigo aí, caralho. Eu te mandei o pedido de amizade ontem ainda. Não tem pedido? De amizade? Sério, mano? Manda o código da assistinha, então. Então, ele sabe que é pior que Yu-Gi-Oh! síncrono. Existe alguma coisa? Já mandei? Subiu o chat, gato. Manda de novo, dá um CTRL V aí. Ah, é, o pêndulo, né? O pêndulo é horrível mesmo. Ah, no zap? Ah, então, beleza. Mas, tipo, eu particularmente, mano, acho muito bosta, mano. Muito bosta. Tá ligado? Vamos ver aqui, ó. Pedido de amizade pro meu mano Lloyd, mano. Vou passar o código do Lloyd da assistinha aí. Vocês podem adicionar aí quem quiser também, tá? Ele trola muito, mas tem bom coração, mano. Deixa eu vir aqui na minha lista. Informe o código do amigo, vamos lá. Oito, quatro. Sete e nove. Apareceu o Taylor Swift pra eu adicionar, mano. Oito, quatro, sete e nove. Vinte e quatro, oitocentos e dezessete. Vinte e quatro, oitocentos e dezessete. Parar pra pensar. Eu nunca vi o Lloyd e a Taylor Swift no mesmo lugar, tá ligado? Então, tem chance, tá ligado? Mandei aí, Lloyd. Tem chance do Lloyd ser a Taylor Swift, tá ligado? Aí a gente não manda, tá ligado? Ele esconde muito bem. Ele falou mesmo? O que que tem, pô? Precisa ter um monte de amigo pra jogar, pô. Top. Valeu, Major Bakers. Obrigado pelo segundo mês, meu amor. Tamo junto. Muito obrigado, viu? Falha o aceitar convite. Já tá trolando no invite, já, velho. Já tá trolando no invite, já. Tá tudo errado esse Lloyd, velho. Tá trolando até no invite. Qual que é o problema do sincro? Parei de ver no Guio GX. Pra mim, sincro e pendulum deixam o jogo muito travado, velho. É chatão. Ah, e voltando ao assunto, né? Do DBD, né? Tipo, eu tô gostando de acompanhar alguns criadores de conteúdo brasileiros que são de informação sobre o jogo, tá ligado? Ah, quando sai uma atualização nova e tal, eu prefiro me informar por eles porque a Behavior faz uns patch notes muito ruins, tá ligado? E essa galera, ela vai atrás da informação mesmo. Os caras traduzem a página em inglês, tá ligado? Tipo, deixa os códigos na tela pra resgatar BP e tal. Então, de brasileiro, esse é o conteúdo que eu consumo, né? Agora, na gringa, eu tento assistir os que são totalmente for fun, tá ligado? Os caras que, tipo, jogam por meme mesmo. Joga pra encher o saco do killer, ou o killer joga pra encher o saco do sobrevivente. Faz build meme. Eu confesso pra vocês, cara, que eu jogaria de killer muito mais alegre se o... Vamos imaginar um mundo onde o bônus não existe. Nunca existiu bônus. O Elton nunca fez a cagada de criar o bônus sem querer, tá ligado? Aí foram BR, ZBR. Então, tipo, eu ia fazer um monte de build imbecil, tá ligado? Eu ia fazer aquela... Essas builds que dá pra fazer com o desconhecido de ficar estático. Porque você coloca o raio de terror num gerador do outro lado, dá TP e finge ter um clone. Eu ficaria em cima da hatch jogando de... De Wraith. E ficar totalmente invisível. Só que eu tenho uma pressão que eu preciso matar os caras. Porque senão é o bônus, tá ligado? Não dá pra fazer. Não dá pra jogar de killer pra me divertir aqui na live. Não dá, tá ligado? Eu tenho que jogar sério, tá ligado? E de sobrevivente eu tô cagando, pô. Se o cara me matar, foda-se, tá ligado? Mas você só precisa matar um então. Não, mas aí é foda, porque eu tenho que começar a partida, tentar tunelar alguém pra depois eu me divertir, tá ligado? É muito ruim, pô. Porque pra mim, cara, não tem problema o killer não matar ninguém. Tá ligado? A premissa do jogo é você se divertir, tá ligado? Mas não dá pra eu fazer uma build de ficar fingindo que eu sou clone. Imaginando que talvez o sobrevivente nem vá lá em nenhum momento do jogo. Enquanto isso, eu tomo três geradores, tá ligado? E não dou nem um hit em ninguém, porque eu tô parado, tá ligado? De propósito, porque é engraçado. Não dá, tá ligado? Fora que nem deveria ter o lance do bônus, né? Porque eu já falei pra vocês, o bônus é no TS. Porque se eu bonar pros caras que tem 400 horas de jogo, eu bonar pro Suco e pra Sara, é de boa, pô. Tá ligado? É suave, eles jogam bem. Agora eu bonar pra Xamã Games é que é o problema, entendeu? Imagina você, porra, não levar umzinho numa partida, um de Xamã Games é meu inimigo. Aí, porra, aí eu fui incapaz, tá ligado? Aí eu fui incapaz. Não dá, né, velho? Você bonou no TS? Não. Não bonei no TS. Foi o cara dos sete coisas. O Bruno botou você, se acostuma depois de algumas vezes. Olha o Bruno aí, velho. Lembra aquela vez que você ficou parado na pallet, Bruno? Bom demais. Bruno, pato na sexta. Tá bom? Patinho, sexta-feira. Grandes momentos da televisão, né, mano? Mas eu vou falar pra vocês, tipo... Caralho, é uma Huntress. Será que ela vem em mim? Não vem. Ela tá com o perseguidor motífero também. Mano, tipo, tem coisas que naturalmente, conforme você vai jogando o DBD, você já vai pegando, tá ligado? Tipo, por exemplo, eu sei que ela tá de perseguidor porque começou a partida e ela já viu minha aura. E eu tenho o perk de ver a aura dela quando ela vê minha aura. Então, se ela viu minha aura, eu vi a aura dela. Só tem um perk que faz isso. Então, logo, beleza. É esse perk, tá ligado? Quando ela coloca alguém no gancho e vê minha aura, eu sei que ela tá de barbecue. Quando ela chuta o gerador, eu sei que ela tá com no air to ride. Então, tipo, são coisas que você já vai sabendo, tá ligado? Mas mesmo assim, mano. Tipo, quando começa a partida e estão os quatro sobreviventes e tryhardando, o meu cérebro, ele fica assim. Pô, o que é isso? Pô, virou TCC, mano. É campeonato, mano? É campeonato? Eu coloquei aqui, né? Eu achei que era ao contrário. Tipo, quando você joga o DBD sério demais, ele fica sem graça, mano. Mas eu tô curtindo assistir alguns criadores de conteúdo que são full meme, tá ligado? E uns que são meio termo, assim, tá ligado? Que se divertem, tryhardando um pouquinho, mas ainda não tiltam ainda. Faz umas buildzinhas engraçadas, tá ligado? Porque eu acho que o DBD, ele tem muito potencial pra criação de conteúdo. Ele tem o mesmo potencial, maior, na verdade, né? Que o The Last of Us Online tinha, né? O The Last of Us Online tinha potencial de você fazer um monte de classe engraçada com os perk, tá ligado? Tipo, pra você não ser estunado na fumaça, pra dar o dobro de dano com o bomba de prego, tá ligado? Pra ganhar dois kit médicos e ficar se rilando sempre. Tinha a do Insta Hill também no final do jogo. Então tinha muita coisa legal, tá ligado? E eu gosto disso, de brincar com os perk, tá ligado? Eu acho que é legal, acho que é maneiro, mano. E o DBD, ele tem muito dessa probabilidade. Tem vários criadores de conteúdo que trabalham isso muito bem. Na gringa, né? No Brasil, eu conheço só alguns, né? Eu conheço o que a gente viu, o vídeo da Lori. E vira e mexe, eu assisto algum vídeo no YouTube aleatoriamente, né? Mas é bom pra, tipo, aprender a lupar e essas coisas, sabe? Ui, caralho, ela tá aí comigo. Gente, eu não vi ela, vocês acreditam nisso? Eu não tinha visto ela, mano. Se ela vier a preta, eu morri. Morri. Puxa a machada, puxa a machada. Ela respeita a pallet. Tô vendo a hora dela, porque ela tá vendo a minha. Ela tem bambuso? Não. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Ai, droga! Mas que bom que eu não dropei, na real. Que bom que eu não dropei. Se tivesse conseguido, tava bom. Mas é o meu primeiro hook, né? Tá suave, tá ligado? O gerador da cheque, a gente já ganhou. Não precisava ter dropado agora. Quase, mano. Eu apertei espaço, mas não foi. Essa é uma parada que eu tenho que pegar o jeito, mano. Eu tenho que tá segurando o shift ou não tenho que tá segurando o shift pra prioridade ser minha, mano? Que eu lembro que nas primeiras lives vocês comentaram alguma coisa sobre isso, mas eu esqueci. Valeu, Kayaka Ninja! Obrigado pelo décimo mês, mano. Tamo junto, meu amor. Um beijo, viu? Mas tipo, mano, ó. Esse jogo, ele tem muito potencial, tá ligado? Tipo, eu acho que fica chato tanto pro killer quanto pro sobrevivente quando eles começam a levar o jogo a sério demais. E na criação de conteúdo também. É claro que, tipo, as pessoas levam a sério demais por causa disso, ó. Tem um cara agachado atrás de uma moita, outro terminando um gerador. Eu estou preso no gancho e o Lloyd vai morrer. Enquanto eu, no meu primeiro Hulk, já vou pra Death Hulk, tá ligado? Porque os outros dois optaram por terminar um gerador antes de vir salvar. Eles tomaram uma péssima decisão, que agora não parece ser grande problema. Mas daqui a pouco, no decorrer da partida, vai ser. Porque eu não vou estar nela, o Lloyd não vai estar nela. E, tipo, fudeu, tá ligado? O problema da solo kill é isso, tá ligado? Raramente os caras fazem uma decisão boa. E aí força o sobrevivente a ter que jogar. Tá errando, tá ligado? Se ele quiser ganhar, tá ligado? Porque, tipo, ó, por exemplo, a primeira vez que eu fui pro gancho, eu já tô morrendo, tá ligado? Tá ligado? E ela nem vai conseguir me salvar, ela vai cair também. Então, tipo assim, é horrível, tá ligado? Não tem o que fazer, tá ligado? Ah, quase, mano. E, tipo, não tem o que eu fazer, tá ligado? Eu tenho que fugir e deixar ela lá. Agora, o correto é eu encontrar com os dois aliados, me resetar. Volta, Lloyd, volta, Lloyd, volta, Lloyd. Me reseta primeiro. Não tenta fazer save sozinho contra uma Huntress. Ela tá vendo nossa aura, tá? Se afasta mais, ela tá vendo nossa aura. E aí, tipo, eu entendo, né? Tipo, o estímulo que o sobrevivente tem é de tentar... Tragar nada, tá ligado? Porque quando ele depende do solo, os caras prefiram o gerador ao invés de me desrucar, tá ligado? Não só isso. Eles deixaram o Lloyd tentar salvar sozinho, tá ligado? E não dá pra você fazer um save no basement sozinho contra uma Huntress. Não dá. É impossível, tá ligado? Vai ser só troca de gancho, tá ligado? Se a Huntress fizer o mínimo, né? Ela já viu que a gente tá vindo. Salvaram, salvaram. Bate, bate na minha bunda que eu vou ir embora. Tipo, agora se eu cair agora, acabou pra mim, tá ligado? Eu só perco o jogo, tá ligado? Por quê? Porque eu já tô em death hook indo uma vez só, tá ligado? Porra, ela tá me fudendo aqui, véi. Acabou me salvando, tomando um hit no meu lugar, tá ligado? E caindo, né? Agora eu tenho que achar os outros pra me resetar, tá ligado? Porque eu não posso jogar de forma arriscada, porque senão eu vou morrer só, tá ligado? Eu não tenho dead hard. Porque lá atrás eles não me deixaram... Até essa mina caiu porque eles não me salvaram naquela hora, tá ligado? E tipo, eu não tô nem dizendo isso porque sou eu, né? Tô dizendo isso porque... Espero o correto a ser feito, tá ligado? Ah, tem barbecue, me viu, morri. Eu vou tentar voltar pra check, mas eu acho que eu morri. Ela foi olhar o gancho. E eles não conseguiram salvar. Ou vai ser só trocar de gancho, né? Eu vou tentar salvar, mano. Não dá, não dá. Ela tá em cima do gancho. É impossível. Se ela me resetar, é impossível. Mas que sem vergonha. Olha isso, véi. Olha isso. Não dá pra ir, tá ligado? Mano, eu sou a pior pessoa pra dar save agora, tá ligado? É péssimo. O Lloyd vai só cair no lugar. Não tem o que fazer, tá ligado? Não dá. Não dá. Caralho, velho. É impossível, mano. Se não se resetar, é impossível. Será que tem alguém nesse gerador? Pior que eu tô na pior situação possível. Eu vou morrer, tá ligado? Morrer. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Vai, 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 vai. Uh! Não, nem fudendo que esse gente pegou. Que mentira. Eu tava lá embaixo já. Ah, mano. É foda, véi. Eu usei o meu DS e não consegui usar o meu DS nenhuma vez. Ela nem pula a janela. Ah! Tudo isso porque os caras não salvaram, tá ligado? Tudo isso por causa de um gerador que aconteceu tem meia hora, tá ligado? Pô, esse hit foi muito mentiroso, hein? Acho que fica legal quando o Killer e o Suvi são tryhards ao mesmo tempo. Quando só um é que fica chato. É, talvez seja por causa disso, né, gato? Porque, tipo, eu raramente jogo tryhard, né? Tipo, mas você começa a... Eu acho que o DB dele vai te moldando do tipo... Você começa a ver tanto erro na sua tela que é impossível você não comentar, tá ligado? Só que, tipo, às vezes os caras só tão jogando por jogar mesmo. Pra brincar, tá ligado? E não tem nenhum problema com isso. Ou, tipo, pode ser a terceira partida dos caras no jogo. Tá ligado? Então, nessa pra se divertir, tá ligado? E tá tudo bem também. Eu acho que ficar criticando o tempo todo é muito feio, né? É muito feio. É só um videogame, né? É só um videogame. Pretende dar uma de xamã e jogar FIFA? Rapaz. Aí acho que é um jogo que eu nunca vou jogar em live, tá ligado, né? Lembro de uma partida em Hawks contra um Nemesis. Os caras me deixaram entrar direto no Death Hook enquanto se escondiam do Killer na escada do meu lado com o Killer do outro lado no mapa. É, cara. Então, tipo, é umas paradas meio doidas, né? O DBD não tem ranqueada? O DBD não tem modo casual, gato. Tudo que você faz, sobe e desce o seu MMR e aumenta e diminui o seu ranqueamento no jogo. Bora pro Clubs. Rafa, sexta-feira, Pato. Duas da tarde. Deve ser DNS, viu, Panda? Aqui pra mim os dois estão normais, gato. Zero perda de pacote, graças a Deus. Porque é a maior neura dos criadores de conteúdo. Perda de pacote. Os caras eram muito limitadinhos. Eu tentei. Que é isso, velho? Eu achei que tava pesquisando já. Mas você não mentiu. Lente roxa. Caguei. Lente roxa. E bolo. Não tenho bolo. Que bem-te feio, Vitor. Desculpa, Shin. Eu vou colocar na live de amanhã jogando ao vivo com Elvis Presley pra ver se lota. Valeu, Esanote! Ou, Esanote. Obrigado pelo Prime de primeiro mês. Seja muito bem-vindo ou vindo a Ultimate Tiro. Um big beijo, viu, meu amor? Valeu, viu? Você bonou no TS, Heitor. Bonou contra o Sinks, que eu lembro. Mentira, velho! Nunca abonei. Nunca abonei. Foi o cara do Sete Coisas. Ele ficou com tanto desgosto que ele nunca mais postou vídeo. Então ele vai ter Vavá hoje ou amanhã? Acho que não, gato. Valorant é um jogo que eu amo jogar, mas não curto muito trazer em live, o que é meio irônico, né? Caiu agora o Matt e o Flass. Não tem nome de brasileiro, não, mas vamos tentar. De Legion, se não me engano, não, o Sete Coisas foi de Fred. Foi de Fred, eu acho. Não sei se foi de Fred ou de Pirâmide Red, não lembro mais. De Pirâmide Red foi o Aquário, eu acho. É que, tipo, no caso do Valorant, mano, como ele é muito mais tático, né? Eu não consigo ficar tanto de resenha, né? O DBD, ele não é tão tático. Mas posso falar um negócio de vocês, cara? Eu gosto muito da tensão que o DBD causa quando você joga de sobrevivente e mantém a perseguição com o Killer, tá ligado? Tipo, aquele sentimento ali que o Killer quase vai te acertar, só que você consegue escapar e tal. Essa perseguição é legal. E não ironicamente, eu nunca tinha pensado em jogar o DBD online como a gente tá jogando agora nos últimos dois meses, assim. Eu nunca tinha pensado em jogar ele assim. Porque, na real, eu tava jogando Texas, né? Só que aí, quando saiu o Pet Note lá e eles falaram que não tinham premissa de ligar servidores em outros locais, aí eu falei, ah, foda-se, eu não vou jogar lagado pra sempre, tá ligado? Aí o DBD tinha, tá ligado? Aí eu falei, ah, então vou jogar no DBD. Não vai ser lagado, pelo menos. Tá ligado? Mas eu vim do concorrente. Seria legal ver você jogando com a gente nova, mas é meio foda pra trazer em live mesmo. Cara, eu joguei com ela ontem, eu acho que ela é muito poderosa e acredito que não vai demorar muito pra ela tomar um nerf. Imagino eu pra ultimente... Mais um ponto e menos um segundo de que nasce, né? Você tem que tomar decisão mais rápido. Valeu, Gatã. É nóis, meu lindo. Obrigado pelos 29 meses, viu, gato? Tamo junto. Um beijo, meu lindo. Mas eu acho que se ela for tomar nerf vai demorar um pouquinho, tá? Não vai ser agora, não. E os sings ainda namoram sempre, mano? Web namoro no talo. Quer dizer, os sings japonês, então é Web namoruru. Valeu, Natan. Obrigado, meu lindo. É nóis, meu gostoso. No Texas eu não sentia muito isso. No DBD eu gosto da variedade, tanto de killer quanto de server. É que o Texas é um bebê, né? Tá ligado? O Texas é tipo um jogo muito menor, né? Tipo, muito mais novo. O DBD é velho, né? Eu confesso que o DBD não é nem um pouco amigável com novos jogadores. Foi horrível no começo, mano. Eu tava me sentindo claustrofóbico porque eu não tinha Blood Point pra nada, mano. Eu queria me divertir com o jogo. Eu queria pegar DS e aí eu tinha que conseguir um monte de coisa, tá ligado? Muito chato, mano. Muito trabalhoso, tá ligado? Agora hoje em dia não, né? Mas é porque hoje em dia, tipo, meio que a minha conta já começou a ter uma economia de BP, né? Então eu sempre deixo aquela gordurinha de um milhão e pouco ali porque quando eu lanço conteúdo novo às vezes eu quero testar e eu não tenho nada. Eu não gosto do estado do DBD atualmente, é por isso que eu me afastei do jogo. Pô, pior que, tipo, é que esse aqui é o primeiro que eu conheci, né? Eu postei o vídeo lá do... do DBD jogando de sobrevivente. Trapper, tá ligado? Eu postei o vídeo jogando de sobrevivente e, cara, eu vou falar pra você, sinceramente. Filha da puta. Esse aí ele vai voltar aqui. Ele só vem pegar as traps, né? E eu vi a galera criticando muito do tipo assim, ah, o Heitor tinha que ver a época boa do DBD com o Dead Hard antigo, com o DS sem ser rucado, com não sei o que lá. Aí o cara pegou e meteu um testaço, assim, tá ligado? Porra, mano! O cara só falou perk roubado de sobrevivente, mano! Ou seja, a época favorita do cara é quando o killer só se fudia, tá ligado? Aí não dá, né, pô? É só os killers se fudendo, mano. É porque é uma boa pra ele, né? Eu acho que o DBD hoje tá bem saudável, mano. Será que ele tá aquela parada da trap armada direto? Eu acho que eu consigo dar um save, hein, mano? Filha da puta! Ele me viu. Será que tem trap aqui? ou ela desceu a trap? Fica na trap, meu mano. O que esse cara tá fazendo? Ô, Lloyd, clica no corpo do cara ali, por favor. Porra, sabe pra caralho! Ele meteu alguma trap aqui, velho. Ele caiu na própria trap? Seguinho, seguinho. Foi certinho em mim, velho. Às vezes eu cago isso de killer também. Mas, tipo, olhando de fora, né? E também, sendo a primeira vez que eu tô jogando, eu joguei três patch notes no DBD só, né? Sério, né? Eu tô jogando, tipo assim, online, né? E eu vou falar pra você, cara. Eu não acho que o jogo tá ruim. Tipo, eu jogo de killer é de boa. Eu jogo de sobrevivente é de boa. Pra mim tá de boa, tá ligado? É perk de não ficar cego? Eu acho que quando ele tá de... Perk de não ficar cego lá, o... Lightborn, ele... Não dá o efeito que eu ceguei ele. Eu ganhei blood point pro cegar o killer. Não aparece que eu ceguei ele, né? Ele só não fica cego. Ele quer jogar pra slug, mano. Olha isso aqui, velho. Não é possível fazer qualquer coisa, velho. Todo mundo caiu. Os caras são muito baby, mano. Fica parado, infeliz. Olha o outro aqui, velho. É, Lloyd. Um abraço pra você, velho. Vambora, galera. Vambora que o cara tá puto. Ignora as paletes daqui. Mano, eu acho que eu vou ser o cara que vai limpar esse mapa, velho. Mas será que ele tá com aquela parada lá de... De eu tomar hit quando... Eu tiro a palete? Não tem uma parada que é assim do Trumper? Não, não, não. Não. Tipo, de que que adianta jogar curado, tá ligado? Nem precisa, mano. Joga ferido mesmo, velho. De que que adianta jogar 100%, tá ligado? Vai cair na trap e vai mamar, tá ligado? Terminou esse gerador. Não tem trap nessa. É, alguém tem que ficar pra tirar as trap, tá ligado? Eu vou lá tirar aquele totem, mano. É isso aí. Tem que limpar os bagulhos. O Lloyd caiu. Beleza, velho. Ele vai colocar no ombro, galera. Quando você faz algum cereal com leite, iogurte, o leite, iogurte é considerado caldo. Dubida, tempero, molho ou chopa. É considerado... Caldo. É um caldo. E tem vários caldos que são a base de leite, tá ligado? É um caldo. É um caldo. Ele tá armando todas as traps de novo. Não quer andar até a pallet ali, meu mano? Fudeu. Caralho, ele não me viu como, mano. Ele me escutou gemer, velho. Ou ele só vinha em direção ao gerador mesmo, entendeu? Tá safe, tá safe. Ganhamos tempo só com ele indo rucata, tá bom, já. Imagina se ele passa na pallet e cai na própria trap. Ia ser tão bonito. Bem que eu acho que o trapper tem um addon que não cai na própria trap, né? Ele tá jogando full... O Lloyd quitou! Ó, Lloyd! O Lloyd! Meu PC morreu? Ah, é o que todos dizem. Meu PC morreu. Lloyd, seu bot tá fazendo gerador. Ele é bonzão, mano. Mano, o trapper é humilde, tá? A menina ia morrer no chão. Ele pegou ela no colo e vai colocar no gancho, pô. Ela tá pra morrer, pô. É isso. Mete esses dois geradores aqui. O bot faz aquilo. Eu faço isso. Bot! O gerador! Bot! Bot! Não vou resetar o bot, não, mano. Vou deixar ele. Onde ele vai? Vai, bot! Vai, bot! Vai cair na trap! Olha lá o bot caindo na trap, mano. Olha lá o bot! Ah! O bot não foi, mano! Eu vou ter que ir lá, mano. Que bela bosta, velho. Resgatou! Resgatou! Ih, o bot vai resgatar o outro também, velho. Olha o do bot. Caralho! O bot é linda. A mina caiu de novo. Essa partida tá muito bizarra. Que não, cara. Vai aceitar, sim. Vai levantar e vai jogar. Ainda vou te deixar 100% ainda. Aproveitar que tá min 2. Pô, o bot caiu, mano. Bot jogando melhor que o Lloyd, velho. Bot muito cavalo. Mano, ele tá concentrando as traps dele todo no trigem dele, tá ligado? Então, tipo... Como tem esse gerador, o da esquerda lá, é só a gente forçar isso, tá ligado? Eles continuam voltando pra lá, velho. Por quê? Eu acho que na real essa mina já tá pro caralho, né? Ela já vai lá pra se matar, velho. E o bot lá no gancho, mano. Eu salvo o bot, chat? Bot tá lá caidinho, ó. A mina vai salvar o bot. A mina vai salvar o bot. Olha aqui, mano. O Trapper tá jogando na moralzinha, mano. Tá jogando na moralzinha. Não acho que é uma estratégia nem um pouco ruim, tá ligado? É que o Trapper é um boneco que deixa a parte da maneira meio travada mesmo. Mas também, coitado. O que ele pode fazer com o Trapper, né, mano? Mas o bot tá amassando. Ah, ele veio pra cá. Agora eu mamei, chat. Não, ele voltou pro 3G, hein? Olha só como o mapa desse lado tá limpo, mano. E tem esse gerador ainda. E o mapa tá todo limpo. Ele não tem aquele addon que as armadilhas ficam se armando depois de 30 segundos elas abrem sozinhas, né? Chat, eu quebrei aquele totem. Eu não lembro se eu quebrei. Não lembro se deu tempo. Quebrei? Tá bom. O bot do Lloyd morreu. Não, ele tá lá caído ainda. A Yui vai salvar, mano. Eu vou finalizar esse gen. Eu confio na mana Yui, velho. O Trapper pegou o Lloyd no colo, mano. Onde que é a Yui, velho? Ela não tá aqui comigo. Não tem lugar nenhum. Ela tava se rilando. Eu vou me rilar com a adrenalina se ele não vier até aqui. Então é ótimo pra mim. Ele deve ir no gancho, né, que acabou de sair. Mano, depois que eu ligar a adrenalina eu vou lá salvar o bot, tá? Bot, resista! Não vem pra cá, Yui. Não vem pra cá. Não vem pra cá. Salvaram o bot, mano! Os caras tão caro de gancho com o bot, velho. Esse jogo aqui, ele é muito bom, velho. Não tem como não, velho. As partidas... Ih, ela tinha DS! Ela tinha DS! Mano, se o... Ô Lloyd, você tá com adrenalina, né? Eu vou curar você e eu acho que a... que a mina tem adrenalina também, velho. Vai, 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 vai. Ô, Adrena! Todo mundo curado! Vem pro portão, galera! Vem pro portão! A adrenalina é muito meta, né, velho? Vem lá, amor de Deus, velho. Ah, o bot vai cair, velho! Não! 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 O quê? Não acredito! Ah, Lloyd! Cara, o bot desse jogo é muito bom. Ele copia exatamente o dono, mano. Eu vou ter que procurar ele, gente. Aqui, ó. Bot, bot, bot. Vem, vem, vem. Vem, bot. Vamos escapar. Eu e você aqui, ó. Vem. Sobe aí, meu mano. Sobe. Vai, vai embora, vai, vai embora. Tchau, bot! Vou ficar aqui, vai que eu tanco uma pra alguém, né? Nossa! Caiu do outro lado do mapa. Nossa! Caiu em... De brincadeira, né, mano? Aí nem Noé carregou tanto animal, né? Pô, não tem o que fazer. Obrigado, caíram numa trap no final. É sacanagem. Valeu, Scamos! Obrigado, meu amor. Natan, obrigado pelos 29 meses também, meu lindo. Que partida demorada, cara. Tá doido? Mas metemos tudo isso de ponto, tá bom? Então, 178 mil pontos, cara. Fiz 3G, hein? Não, o bot fez, né, Loi? O bot, né? Gente, qual é o máximo de Blood Point hoje em dia? Numa conta? É 2 milhões? Ah, o Behavior podia dar uma aumentadinha nisso aí, né, cara? 2 milhões... Poxa, é pouco, né? Tem tanto boneco no jogo, podia ser uns 5 milhões já, né? Será que eles não fazem isso porque pesa no jogo? Até pouco tempo atrás era 1? Você é doido? Bot do Lloyd fez algo ruim. Foi o Lloyd. Bot do Lloyd fez algo bom. Foi o bot. Não ironicamente, velho! Dá pra outra aí, Loi. Não ironicamente, mano. Tadinho do Lloyd. Mas foi uma boa partida, tá ligado? Enfrentar Trapper é meio raro, mas eu não odeio o boneco, não. O Sinks só jogava de Trapper, mano. Ele não jogava de nada além de Trapper. O Sinks era main Trapper. Quem que é main Trapper, tá ligado? Zings Blaze, mano. E o Shaman era o Wraith. O Shaman achou que ia jogar de Invisível. A de Invisível. Será, Sarah? Será? Não sei, não. O jogador novato demora um pouquinho até pegar os Blood Points necessários. O Shaman só jogava com o seu pai. Vou dar ban no Matheus. Vou dar ban no Matheus. Só porque ele jogava de Invisível. Vou dar ban. Vou dar ban. Assisti o jogo do Brasil ontem. Como se eu tava em live? Mas eu vi os melhores momentos depois. Mano, o Hexa vem, com certeza, pô. Primeiro tempo feio do cacete do Brasil, velho. Tá maluco. Muito feio o primeiro tempo, velho. Cafute. E o OzRLZZ. O juiz passou a mão também. Pô, também os caras fizeram uma partida em 2024 sem várias sacanagens, né, pô. Aquele pênalti foi muito mentira, tá ligado? Mas, pô. Tanto é que quando o juiz apita o pênalti, você vê que o juiz tá tão vestido, tá ligado? Me dá dinheiro pro meu filho. O que que eu marco, mano? Simulação ou pênalti, mano? Ele fica meio, tipo... O que que eu marco, velho? Valeu, Engunar. Obrigado pelo oitavo ano, meu amor. Tamo junto, velho. Um beijo, meu gostoso. Brigadão, viu? Cheirinho pra você também, meu lindo. Existe um rumor de que a próxima DLC licenciada vai ser do Castlevania. Mas é rumor, nada confirmado. Ninguém da Behavior falou sobre... Ah, eu não sei se é não, viu, velho. Porque os caras da Behavior parecem se esconder muito bem, velho. A galera sabe depois de um tempo, mas demora um pouquinho. Tanto que isso foi até ruim na hora que o desconhecido chegou, né? E a galera achava que era uma coisa e recebeu outra. Ih, foi foda. Então, quando vai colocar a voz do seu pai nas notificações de sub... Não precisa, Yuknes. Eu sei imitar o meu pai direitinho, ó. Vou falar uma frase. Viu? Sai igual, mano. Igual. É a Pig? Tá, deixa eu ver se eu entendi. A Pig bota um bagulho na minha cabeça quando ela me derruba e me engancha. Quando eu sou salvo, eu tenho que tirar essa parada da minha cabeça. Então eu tenho que achar o digsol verdadeiro pra poder arrancar essa parada da minha cabeça. Senão o bip começa a aumentar e minha cabeça explode. É isso? Aí, além disso, ela também consegue dar o botão direito. E ela tem tipo um dash com aquele drill dela. E ela vai um pouquinho pra frente. Só que é tipo metade da velocidade do dash do Chucky e não passa pro pallet nem nada. É isso? Essa é a Pig. E quando ela fica agachada, ela fica sem raio de terror? É isso? Dar o botão. Botão, botão direito. Dar o botão. É isso? Mas ela foi bufada. Ô, mano. Alguém falar pra Behavior aguentar o cu dela, velho? Porra, Behavior toda hora. A atualização que muda tudo, mano. Daqui a pouco você vai precisar de um TCC pra fazer os bonecos, velho. Caralho! Ó o nome, ó. Onde se esconde ele? Meu Deus. Chat, tá muito lagado, tá? Quando eu aperto W pra ir pra frente ou eu puxo a lanterna, demora um tempão. Ó. Apertei! 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 Dá pra notar quanto de ping eu tô? 180 de ping. Servidor de bosta, mano. Lá vem ela, toda bonitinha. Vai, dá o dashzinho. Vai, minha filha. Lagada, tu já ganhou, minha patroa. Lagada, tu já ganhou. Não tem o que eu fazer contra tu lagada. Caralho, ela nem ligou, tá? Se eu dropasse a pallet, eu acertava ela, tá? Eu dei uma paradinha de propósito. Ela é só W. Nossa, ela tá me vendo muito atrás, pô. Ela tá me vendo muito atrás. Ela tá me vendo, tipo, super atrás, é? Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Vai sair da TW e ficar só no Youtubi ou está só testando fazer live lá? Não posso me dar o luxo, não, tá, chat? Não posso me dar o luxo. De ficar tentando stunar ela com as pallets perfeitas, tem que derrubar mesmo. Senão já era. Meu Deus, eu tô com ela há tanto tempo, foi um gentra. Pelo amor de Deus. O que esses caras tão fazendo, mano? Ela escondendo raio de terror contra mim, entendeu? Eu tô vendo ela tá na parede. Valeu, Skyris! Obrigado pelos 29. Não, gato. Eu não pretendo parar de fazer live na Twitch. Eu não sei porque que isso tá acontecendo, né? Tipo, esse efeito na galera. Tipo, eu abri live no YouTube, automaticamente eu vou fechar na Twitch, tá ligado? Tipo, a galera tem um pouco dessa imagem. Nos primeiros dois dias, mesmo no YouTube, só tinha esse comentário, tá ligado? Ah, finalmente voltou pro YouTube, saiu da Twitch. Não saí, galera. Eu nem pretendo sair. É que a Twitch liberou, né? Pra fazer live simultânea. Então vai ter no YouTube e na Twitch. E eu acho que daqui a um ano isso vai ser tão normal pra vocês. Vocês não vão nem ligar. Ah, droga, ela tem amigos até o fim. Ela tá me vendo. Mas ela cagou pra mim. E aí eu não posso salvar. Eu fiz o barulho aqui porque eu vi o maluco salvando. Vai que ela viesse pra mim. Só que ele veio por essa direção. O Ace. Os caras parecem haters da Twitch. Ah, a Twitch tem haters. Assim como o YouTube tem haters também. Mas eu acho que a nossa vida é muito triste quando a gente perde tempo odiando coisas, né? O que eu nem acho que é o caso do Skyris. Ele só fez uma pergunta na humilda mesmo. Ele ficou curioso, se pá. Mas não, gato. Eu não vou parar de fazer live na Twitch, não. Na verdade, a Twitch ainda é o meu principal ganho mensal. E também o que me torna mais feliz hoje em dia produzindo conteúdo. Legal, Lloyd. Obrigado. Trouxe pro gerador jogar muito. Problema. Ela veio pra mim, pelo menos. Ele me largou. Aquele gerador da main build ali a gente tinha que fazer agora, mas eu queria me resetar primeiro. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Esse gerador do centro é muito difícil de fazer. Salve, meu ovo cochudo. Tudo bom com você? Mas aquele meu gerador tava quase terminado. Vai cometer o canibalismo na Pascua. Vai comendo outros ovos. Pior que não, mano. Esse ano eu tô, tipo, full foco pra meter o shape. Não entrará nenhum chocolate em mim. Aqui dá pra é livre, né? Não tem jeito. Tomou meu gem, perfeito. O cara fez. Ela vai pegar no ombro. Botou o bagulho e vou ter que ir lá salvar. A outra tá se matando, não. Cara, eu não sei se eu consigo salvar a tempo, tá ligado? Eu acho que não, que ela vai dar o drill em mim. Só troquei de gancho. Joga na frente, Ace! Ai, canseira. Mas é que tá lagado, na real, mano. Não é culpa dele. Tá lagado pra caralho. Quer dizer, pra ele não tá, né? Tá lagado pra mim, né? Pra ele não tá, né? Vou ficar aqui no banheirinho. Porque o Lloyd já perdeu, né? Mas que, mano, essa parte eu nem ligo dela acabar, tá ligado? Porque, pô, convenhamos, né? O bagulho lagado desse jeito. Ô, Lloyd, se ela for me pegar... Desce a pallet. Vem cá, vem cá. Volta, volta, volta. Ela vai me pegar. Lloyd, Lloyd. A pallet. Me pegou, Lloyd. Não! Vai embora, cara. Olha a troca de gancho sem parar, mano. Me troca aqui, Ace. Vai, Ace, vai, Ace. Me solta aqui, Ace. Vai, vai, vai. Eu vou lá salvar o Lloyd. Vai que eu vou lá salvar o Lloyd. Calma aí, calma aí, calma aí. Vou pegar o DS agora, calma. Não, não, me caga. Isso. Lloyd, espera aí que eu vou te salvar. Vai, otário. Escapou todo mundo. Ah, ué, se ficou. Vai procurar a tua, meu patrão. Vai procurar a tua, meu patrão. Ela tá vindo pra cá, Lloyd. Essa é a pior partida que eu já vi. É, meu mano, o Lloyd irá de óbito, mano. Ô, Lloyd, se mata aí pra eu testar o negócio. Ah, já morreu. Vai procurar a tua, meu patrão. Ah, meu patrão. Tá ótimo, então, mano Olha, uma cena Obrigado pelos 22 meses, mano Tudo bom com você, meu coxudo Vai cometer o canibalismo na Páscoa e comer outros ovos? Não, mano, cheguei a citar, né? Não vou, não Ele botou gaga sortudo Pig, por que será Que tá 180 ms? Tem eu, você E E 8 br Mas tava 180 ms Sabe por que? Não, pô Choro não, falando na true Tava lagadão O cara acha que eu tô de choro, mano Como assim, velho? Sei, sei, roxo Sério, gato Entra lá Pw.tv Barret Dei tab Vou melhorar Prometo Te amo, meu amor Eu ganhei, pô Fugi Deu sorte Fui melhor, né? Sorte não Skill Você já tava marcado Você já tava marcado Mandou 10 reais Olá, Heitor É com deverá as felicidades Mas escapei Mas escapei Vitória É minha Na próxima Você ganha Melhor Pode mesmo Caramba, tava muito lagado Mas por que será, chat? Porque o killer era BR Eu e Lloyd Somos BR, velho Por que que ficou 180 de ping? Por que que o jogo colocou como prioridade os dois random, mano? Por que? Deixa eu criar o lobby É que você mandou o invite Não foi, Lloyd Chama aí, vai Cria lá, cria lá Rota, será? Não sei, mano Tipo, tava muito lagado Só que, tipo Foi mérito do killer, né? Porque ele também tava lagado Só que ele não percebeu, tá ligado? Mas ele também tava lagado Porque se ele era BR, né? E a gente tava no servidor da gringa Ali é? Pode ser, né? Ah, mas o cara tava muito na defensiva, mano Eu comentei de boa do ping Choro O cara tava no wi-fi? Acho que não Mas tem que ficar ligado É nos nick, né, mano? Quando aparecem uns nomes Que, ó Kit Mel é brasileiro O Fonchil não é Não sei se o Fonchil é Pode ser Mas o Kit Mel é É, tipo Piadinha, né? Ou ele percebeu Mas como ele ganhou Ele meteu o foda Ele meteu o louco Pode ser, pode ser Ele era main pig Todos são lelé Acho que não, né? Salve, chat Dá dinheiro pro meu filho Eu acho que tava lagado Mas ele não notou, tadinho Olha o Kalite aí Obrigado pelo quarto mesmo, ó, mano Choro Battle Royal Salve, chat Dá dinheiro pro meu filho Ron Kansas Ron Kansas com C Valeu, Flander, CWB Obrigado pelos 13, mano Tamo junto Que isso, pô? Eu minto até no chat do jogo, mano Valeu, Flander Obrigado pelos 13, mano Cansas de perder para mim? Mas escapei Melhore Mano, eu não sei porquê Mas a sensação é sempre mais legal Quando eles dão trela, tá ligado? Quando eu tô de killer É muito legal Quando o sobrevivente fica bravo Quando eu joguei uma de pinhead Em off, gente Quando eu tava aprendendo A jogar com o pinhead Primeira, segunda partida Que eu fiz Eu joguei com o pinhead E, mano Acabou a partida Tava em off, né? O sobrevivente mandou um textão, mano Xingando um monte o killer, tá ligado? Que tipo, o pinhead era roubado Que não sei o que lá Aí eu botei assim Pô, louco, sério O pinhead é mó tier B, tá ligado? Aí eu uso o sobrevivente Não, real É mó de bota, tá ligado? E o cara Não sei o que Só que ele meteu um testaço, velho Tipo, bagulho de doido, mano Eu acho que quando você começa A levar o DBD a sério É que você começa a ficar triste, tá ligado? Não precisa Pode jogar só for fun É uma Hunter de novo Ela tá me vendo seca, seca Eu vou dar pré-livre aqui Cadê? Não, ela nem veio pra cá Chega aí, meu mano, Alan Deixa eu ver como é que tá o ping 36 O Alan tá 80 O Alan deve ser argentino Nossa, caiu alguém primeiro E não foi o Lloyd Salve chat, dá dinheiro pro meu filho Fiu Fiu Pô Pô Não, ela voltou Fudeu, mano Eu achei que ela ia reto, velho Filho da puta Ultimate Reapon Selvagem Uma paletezinha Não, eu dropei ela, né Eu sou muito burro Todo tempo que eu fizer ela perder Tá ótimo Enganchado no começo Finalmente eu vou conseguir usar O meu DS de forma efetiva Pra encher o saco do Killer É que ela amassou com aquela machadinha Aí, mano Ela amassou, velho Ele não tem barbecue Senão eu teria visto Ele tem sim Ele fingiu que não viu Não, ele tava com amigos até o fim Tomou o hit Ele não tava machucado Ou ele tava? Eu não sei Nossa senhora Que partida bosta, mano Aí tá o Lloyd fazendo um gerador E o Alan tá em Narnia O Alan tá tirando um top Fui tapeado, mano Mas ele amassou com aquela machadinha Tá? Ô, Lloyd Não deixa eu ficar Death Hook não, meu amor Não deixa, não Ah, o Lloyd morreu, velho Caralho Não tem uma vez Que eu não sou o primeiro A ser enganchado Que eu não sou pro Death Hook, mano Não tem uma vez Que eu não sou o primeiro A ser enganchado Que eu já não vou pro Death Hook, mano Olha aí que tristeza, mano Olha que tristeza, velho Eu só tenho um gancho Pro partida, pô Vai, 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 vai Ô, o Lloyd Passou, Alan Errou Música chata do caralho Essa é uma personagem que eu me interesso muito em jogar Quando eu jogo de Killer, tá ligado? Mas eu não suporto a música dela, velho Muito chata Nossa, ele foi pro save, mano Por que que ele foi pro save, mano? Eu perdi meu DS por esse cara, mano E ele foi pro save, mano Mano, é possível, mano Lloyd Ah, pelo amor de Deus Lloyd vai ficar Mamei Mamei, mamei muito Mamei, mamei demais Mamei, mamei muito Ah, Lloyd Não Ai, galera Tamo com uma menos, mano Só o Alan de distorção se salvando aí do Beleléo Caralho, um gerador fizemos, fi Um gerador, mano Ela deixou ele caído, né? Beleza, velho Vai jogar com o Philidalk Não luta lá, gajota Morrou 100% Mano Eu ia lá resgatar o Lloyd, mano Não adianta, né? O Lloyd morreu Só que o PC dele não resetou A internet dele não caiu Por que o boneco tá parado Nossa, essa música da Huntress é muito chata, mano Ah, eu travei no Long Ah, eu ia tentar beitar só Ah, essa partida eu já fui com um AFK Ah, é foda Temos um gerador, velho Ih, ele conseguiu God Porra, é isso, mano A lanterna A lenda Não, preciso sair dessa parte aberta Não vai ter jeito Errou Ele tá pensando Caralho, parece até que esse moleque sabe o notor, velho Merda Eles não caem em um bait, mano Oi, cara Bando de killer estranho Eu vou em direção à janela O cara tá me vendo E ele não acha que eu vou pular, tá, né? Ele só dá W Bisonho Aí não tem Alan que salve, né, mano? Já que o Alan tá jogando direitinho, mas O Lloyd AFK meio que cagou o Quentin, tadinho O cara foi pro Death Hook por causa do Lloyd E ele tá lá parado ainda, tadinho Tristeza Muito previsível Nada Mano, eu estou sendo imprevisível E esse é o meu problema, tadinho É, às vezes, você é imprevisível contra killers inexperientes E aí eles não caem Tá ligado? Eles não caem, tá ligado? É foda Eles não conseguem imaginar o que você vai fazer de bait A faca de dois gumes Quanto mais você aprenda, mais em bait você cai E é verdade Porque eu não posso tocar nesse gerador não, meu mano Vou perder meu 10 Ah, vou ter que tocar, né? Não vai ter jeito Olha ele vindo lá Olha ele vindo lá Já me viu esse fio da puta Derrubou o Lloyd de novo Que tristeza, né, mano? Ué, o Lloyd Ah, não O Alan salvou o Lloyd Não é possível, mano A gente tá dando duro pra caralho pro FK, velho O Alan vai morrer Porque o corno tá FK, velho Ah, mano Cara, tem um streamer japonês, chat Que ele é main Huntress, mano Quando é tipo assim, 5 horas da manhã aqui do Brasil Ele tá jogando lá, de Huntress O maluco faz 5, 6 horas por dia jogando de Huntress todo dia, mano Mano, o cérebro desse maluco já morreu, pô Sério mesmo Porque não tem como você desativar essa musiquinha, cara Não tem como E essa música, mano 5 horas sem parar a sua cabeça é insuportável, pô Chato demais, pô Filha da puta, mano Tô tentando ir reto aqui Mas acho que vai ser difícil Ela vai puxar a machadinha Droga, ela não caiu NÃO Agora tu volta, né, Lloyd Galera, eu vou voltar pro lobby E vou procurar uma solo, tá Enquanto o Lloyd finaliza dele aqui Tá bom? Ele não dá, né Jogamos com um A-, tá ligado? Não dá pra fazer um gerador, tá ligado? Lloyd, o que aconteceu, mano? O que aconteceu? O que que houve, mano? Salve, chat Dá dinheiro pro meu filho Boa tarde, tio Presente pra mãe Chegou a groa Pô, mas é esse quinta da sala Pelo menos o bote joga, cara Deixa o bote jogar, velho Ele já joga melhor que você Oculto por 40 segundos No raio de terror do assassino Quando tiver dentro de uma zona de sangue Eu poderia botar um distortion Que eu já resolvi Tá ligado, Lloyd Valeu, Gmail Obrigado, Veros29 Boa tarde, Heitor Pretende testar a beta Do novo jogo de Inazuma Que vai sair pro Switch Cara, perguntaram no começo da live E eu nem trailer vi, mano Eu tenho que dar uma olhada aí Como é que é, entendeu? O Monetai Zequinha Obrigado, meu amor Pelos 23 meses também Fion, Pompom É nóis, meu lindo Tamo junto O Flamengo e a CWB Obrigado pelos 13 meses também Tamo junto, meu amor O Kalite pelo quarto mês também E o David CPR Obrigado pelo terceiro mês Boa tarde, meu lindo Como é que você tá? Bom Salve, chat Dá dinheiro pro meu filho Valeu, ele peguei Salve, irmã Um salve pro meu filho Um salve pro todo mundo do SKV O Será Que Vai Melhor time de Valorant E eu respondo Vai, com certeza vai Vai perder muito ponto Cair do platina pro ouro E do ouro pro infinito Eu acredito muito em vocês, mano São dois fatores sobre mim Eu acredito muito em vocês E sou um grande mentiroso Tamo junto, mano Obrigado Valeu, LP Um beijo, meu lindo Salve, meu amigo Valeu, Axel Crowe Obrigado pelos 40 meses, mano Pô, Axel Tu perdeu Tu streak de 39, velho O que aconteceu O mês passado? Tá tudo bem, meu lindo? Valeu, meu amor Obrigado pelos 40 meses, viu? O jogo tá totalmente PTBR Caralho, foda Ô, Loide Eu vou procurar uma aqui Sem tu, tá? Enquanto tá nessa aí Da... Que a gente jogou em três Eu fui ver o Voide de ontem Tava preocupado Achando que você tinha sido roubado E você mete ovo de Páscoa A mulher não me mata Você é obsessão, né, não? Ela custou te dar hit Quando você tava eficaz, né? Ela deve tá fazendo stacks Essa Hunter Deve ter uma partida Mais fácil da vida dela Uma das mais fáceis Ah, eu vou te quitar aqui então Tá lá aí Terminando aí Tu me avisa Beleza? Tá, Loide Eu vou te dar uma colher de chá, mano Eu vou deixar pronto aqui E vou mijar, tá? E aí eu já venho Beleza? Eu vou dar uma colher de chá pra tu Já venho, chat Vou dar um mijão, tá? Rapidão, mano 2P Aproveitar, né? Já venho Pesquisa, Loide Caralho Eu falei que ia deixar no pronto, cara Meu Deus O Loide só trola, mano Como é que pode? Hein, véi? Alguém me ajuda a entender, mano? Dá um chat Dá dinheiro pro meu filho Já faz 29 meses que fico te elogiando pelo seu trabalho maravilhoso nesse canal Tudo de bom pra você, meu querido Valeu, Ralford Obrigado pelos 29 meses, mano Tamo junto, meu gostoso Obrigado, viu? Que bom que eu posso aliviar um pouquinho do dia a dia E fazer com que você curta o trampo, meu amor Tamo junto, viu? Ele é lentinho, Heitor Se acalma Dá dó do Loide Mas ele tem bom coração, sabe? O Loide é simpático, gente Como todos os mineiros Um beijo pra todos os mineiros do Brasil Nunca conheci um mineiro otário, mano Todo mineirinho é gente boa Valeu, Arlin VBM Obrigado pelos 36, mano Não ironicamente, mano Todos os mineiros que eu conheci Eram pessoas que faziam muito pelos outros E quando precisavam, ninguém fazia por elas Será que tem alguma coisa na cultura de Minas Gerais Que afeta isso? Será que você ser gente boa demais Você se fode? Será? Não sei Eu não sei, meu Eu não sei Eu não sei, meu Eu não sei Eu não sei Mas eu nunca encontrei um mineiro que era Que era Pau no rabo, tá, né? Todos os mineiros eram gente boa O que é aquilo? É um clown ou um trapper? Eu não sei Foda-se Fazer bastante barulho pra ele vir pra cá Ah, mas já caiu, velho Ah, mano, não é possível, cara E foi pro base ainda Brincadeira esse Lloyd, viu, mano? É um clown Ah, é aura clown É aura clown Puta merda, velho Ah, que isso, pô Odeio esses addons, velho Quando não sou eu usando, claro Isso aqui é um addon Ah, ele tá com aquela parada lá Ele me bateu e caiu minha lanterna Filho da puta, mano Ele tá com uma parada que quando ele joga o bagulho de velocidade É a caixa de charuto que faz isso, né? É um addon que quando ele pega a garrafa amarela que dá velocidade Ele enxerga a aura dos sobreviventes que estão a 24 metros dele Aí, tipo, eu vi ele Porque eu tô com um pack que quando o killer vê minha aura Eu vejo a aura dele E ele, porque Usou o bagulho, né? Filho da puta, cara Oi, Lloyd, tudo bom? Vamos se curar? Eu curo você primeiro, tá bom? Porque você já está machucadinho E eu me importo com o meu, mano Será que ele não vem pra cá? Ficou longe do raio de terror dele? Acho que não, porque o Alan tá aqui, né? O Alan passou ali igual um vulto, mano Achei ele ali fazendo o gerador dele Vendo você jogar, deu vontade de baixar aqui Só tem o MR de killer de DLC Ainda é bom o MM de killer de DLC Cara Eu acho que eu sou a pior pessoa do mundo Pra você pedir dicas sobre DBD, tá ligado? É corinha, meu alinha Mas, tipo Particularmente falando Eu não conheci muito das outras eras Mas essa parece uma das melhores Pra você ser killer, tá ligado? Peraí, eu tava dentro do bagulho Eu perdi minha missão por causa disso, né? Eu fiquei 40 segundos fora do raio de terror Do killer dentro do círculo Tem que ficar 40 segundos fora do raio de terror dele Dentro do círculo É só ficar paradinho aqui 40 segundinhos O Lloyd salva lá Droga Bate, bate na minha bunda, seu safado Seu palhaço Aurasio Sem vergonha Irmão, agora tu não me pega mais Nem adianta tentar Agora tu não me pega mais Se eu perder pra você aqui nesse loop Mano, meu nome é Cassiane Droga, pegou Ah, droga Eu sou a Cassiane, mano Mano, em minha defesa Eu beitei a janela Pra ele jogar a garrafa na janela Só que não deu tempo, tá ligado? Eu beitei Só que ele conseguiu ainda inverter o bagulho, velho Conseguiu pegar o finalzinho da garrafa Pô, muito louca essa skin do Klaw, tá? Muito louca Tá bom, tá bom É Cassiane Casada Aham, aham É Cassiane Isso, temos peitão O Alan entrou no armário Pô, foi ele ou foi o Quentin Eu acho que é o Alan que entrou no armário Puta que pariu Puta que pariu Eu posso ganhar um tempinho com ele também, mano Vou tentar ganhar um tempo com ele aqui Pra ver se ele vem pra mim Eu tenho o DS, né? Ele não veio Calma aí, meu mano Eu tenho que me terminar aqui primeiro Senão eu vou morrer sangrando, meu brother Pronto, meu patrão Pode curar agora Tamo junto Eu vou lá salvar meu mano Lloyd Mas eu preciso pegar minha lanterna de novo E eu já nem sei mais onde é que ela tá, velho Eu acho que é ali dentro É aqui que ela tá Foi aqui que eu beitei, eu acho, né? Aqui Não, não é não Ah não, foi onde ele deu o primeiro hit, né? Cara, esse Adon, esse Perk é muito chato Eu não lembro onde ele me bateu a primeira vez Eu acho que foi aqui Ah, vem ele com aquela aurinha dele de otário Mal ele sabe que eu tô vendo a aura dele também Eu aproveitei espaço pra pular a janela, eu juro, velho Eu juro que foi pra pular a janela Eu juro, velho Como é que eu poderia saber? Ah, ele não cai no vento, velho Ai, meu Deus Como é que eu ia saber, cara? Como é que eu ia saber, mano? Não tem como saber Eu apetei espaço pra pular a janela Eu já tava macetando o espaço, velho Só que como tinha um armário ali Aí eu abri Muito bom, velho Mano, eu vou parar de baitar os killers Vou começar só da W nessa merda E o Alan ainda veio me salvar, mano O cara é muito nobre, mano Faz isso não, Closinho Faz isso não, Closinho Não Errei o DS, mano Mas não, mas defesa Calma lá, eu tenho uma defesa Pra mim, eu apertei certo Tá lagado Tá lagado e eu vou provar pra vocês, ó Eu vou provar que tá lagado Não é que eu vejo o ping nessa porra Agora que acabou Não é que eu vejo o ping Não dá pra ver o ping Tá lagado É o DS Cassiane Cala a boca, velho Cala a boca, mano Não é possível Eu não errei, cara Não é possível Tadinho desse Alan, mano Ele tá fazendo de tudo o impossível, mano Mano, agora o Lloyd amassa, velho Ó, o Lloyd quando baita O cara cai, pô Mas tá nem baita igual a Asno também Jogou muito, Lloyd Parabéns, mano Go, go, next Go, go, next, Lloyd Meu brother Go, go, next, né Vamos lá O killer com arma de gancho Não tá legal de jogar Quem? O Deathslinger? Cara, eu acho que se você tiver Noção de jogo com ele Ele é sempre legal de jogar Mas o Deathslinger é aquele Ele é um killer que depende muito mais Da sala que você cai do que dele, né Porque se você cair contra um Porque o Deathslinger é um killer muito fácil De você aprender a jogar contra, né Tipo, ele não é totalmente ruim, sabe Ele é bom Mas é que ele não tem, tipo Grandes mecânicas, né Quando você cai contra players medianos O Deathslinger você já sofre, já Eu não gosto muito de jogar com ele, não Achei ele bem ruim Ele tem que ter ido no bolo Mas isso aí é gosto pessoal, tá ligado Tipo, eu não gosto dele Eu acho ele ruim, tá ligado Mas, tipo Tô sendo Totalmente pessoal, né Agora se eu for, tipo, ah Criterioso Aí sim, né Foi minha última, gatão Faculdade, beleza, Lloyd Vai lá, mano Tamo junto, mano Boa faculdade, viu Um beijo, meu lindo Tamo junto, velho Lupa lá as professoras, velho Tamo junto É nóis, meu lindo Boa faculdade O Lloyd tá digitando aqui, tá chato Não tô ouvindo ele não, tá Vai que os caras acham que eu sou esquizofrênico Não tá saindo a voz do Lloyd É porque ele tá digitando Vai levar a avó pro Karate O Lloyd nem deu tchau pro chat, né Verdade Bacanagem O chat gosta tanto dele, tá entendendo Mano, eu posso forçar a RPD, mano Tô afim de jogar a RPD, né Vou forçar Retor, pode jogar com killers diferentes do que normalmente joga Se eu for jogar, aí não pode valer bônus Aí não pode Aí eu jogo com qualquer killer, mano Eu meto até uma artista aqui que eu nunca joguei, tá entendendo Se valer bônus aí não, tá entendendo Se valer bônus Se valer bônus, em off eu vou jogar Tryhardar, montar a melhor build possível Ver na internet os melhores addons E aí eu pesquiso, tá entendendo Em live Se não, não Se não, quando eu for jogar de killer vai ser Chucky Vai ser pinhead Desconhecido Wesker Então os que eu não vou ficar perdido, né Mas é que é foda, mano O killer dá muito trabalho Gente, Kimi Nose e o Andy não são brasileiros, né Principalmente o Andy, né Eu não sei porquê Mas eu tô caindo muito em lobby gringo, cara Será que é meu DNS, velho E é ruim cair em lobby gringo Você joga muito lagado, velho Muito lagado Todo killer Quando dá um hit Parece um long hit Tá ligado? Porque é bem lagado Chat, pela diversão Duas partilhas de killer sem bônus Mano Mas não dá, tá ligado? Porque se uma pessoa falar o contrário Já não vale Vocês tem que dar um jeito aí Conversar entre vocês Vocês devem ter uma cúpula do chat, né, mano Vocês devem ter, né Tipo, uma cúpula secreta dos chats Tá ligado? É, vocês fazem lá uma reunião Esse final de semana, tá ligado? É o Mocha Maia Jade E o XX Mainframe É o nome de gringo Mocha é por causa do café gringo Maia Maia pode ser BR Ou pode ser o nome do cara ao contrário Ele, ser o Dajayan Pode ser o Dajayan? Pode Eu confio no Dajayan BR 100% Faz uma enquete aí Aí não dá, né Porque tu tá de VPN Eu não tô de VPN, mano Eu falei VPN, Felipe? Desculpa, mano Na minha cabeça eu disse DNS Eu falei Ah, deve ser minha DNS Na minha cabeça eu falei Agora, se eu falei DNS mesmo Aí eu retiro minha desculpa Porque eu não tenho porquê pedir Desculpa É que do absoluto nada Vocês mandaram, tá ligado? Desliga o VPN O quê? Será que eu falei? Porque eu não tenho VPN Mas eu acho que tu falou DNS Mano, eu tenho 99% de certeza Que eu falei DNS Mas como eu tenho dislexia comprovada Pode ser que não, tá ligado? Porque a minha cabeça me engana, tá ligado? Tá ligado? É foda, mano O bagulho é foda, mano Esses dias eu tava no mercado, tá ligado? Aí eu fui no caixa do supermercado Aí eu falei assim É um assalto Meu troco, por favor Viu? Soa parecido Como te dá Pix? Exclamação Pix, mano Falou que ia colocar o Tobias Pra jogar no seu lugar É verdade Aí é na sucesso, né, mano? E se eu fizesse um VTube Onde eu pareço o Tobias? Aí eu falo e o Tobias mexe a boca Eu ia ficar tipo 30 News E também a notícia Arrrrr Eu ia embora assim Não ia ser ruim, né? Ia ser bom O Tobias é gostoso Ele entra Heitorzinho, meu cheiroso O que você almoçou hoje? Hoje eu almocei 120 gramas de arroz 150 gramas de peito de frango É... Brócolis 20 gramas de lentilha E caldinho de feijão Sem o feijão Só botei o caldo Aí de sobremesa Foi 150 gramas de mamão Papaya Até um pouco de fibra, né? Tomei... Aquele energético da Bali De Tropical Que é bem gostoso, mano Tem gosto de manga E tem zero calorias O que é muito bom Aí saindo da live Eu vou comer duas fatias de pão integral Com dois ovos Gema mole Porque é o único jeito correto De se comer ovo Mais 100 gramas do mamão Que é o restinho que sobrou E café sem cafeína Café descafeinado Aí a noite É 100 gramas de arroz 150 gramas de peito de frango Um bowl de salada Com tomate cereja Brócolis À vontade E... Água Eu tenho que tomar 3 litros de água Tá pré livre desse cara Hoje a minha dieta Está em 1950 calorias Eu estou em cutting E possuo um objetivo Possuo um objetivo Possuo um objetivo de ir semanalmente Possuo um objetivo de diminuir Algumas calorias por dia Espero que eu consiga Droga Nossa, aqui é fechado nesse mapa Que merda Morri Será que eu dropo essa pallet Ou só caio É minha primeira roucada Vou dropar porra Não Me gravou Beleza, velho E aí, gato O que vai ter pra hoje? E se rolar aquela vaguinha Posso jogar? 100% Capitão Piroca Aí tem que tomar lá Meus 3 litros de água Eu poderia tomar um pouquinho mais Um pouquinho menos Mas como a minha diurese é muito alta Então tem que tomar bastante Caraca, esse filho da puta Tá com a Yui Ele tá aqui Ele vem em mim Perfeito Eles conseguem voltar praquele gerador Vamos dançar Vamos dançar Vai ser semanalmente Vai ser semanalmente De 20 a 50 calorias Primeiro bulking da minha vida Primeiro bulking da minha vida Inclusive Me mama, West Toma esse genzão, otário Ah, ele veio Ah, esses killers são tudo doido, velho Cara, não cai nenhum bait, velho Na moral Mano, nós dois se prendendo na porta Foi muito bom, velho Foi uma das cenas mais lindas que eu já vi nesse jogo, velho Porque tipo assim Os dois machucados Se travaram na porta E aí ao mesmo tempo Eu dei espaço pra ela E ela deu espaço pra mim Como quem dizia assim Você primeiro Tá ligado? Só que aí um olhou pro outro Falou assim Tá bom, então vou primeiro E os dois se bateram de novo Aí eu fui pra trás Vai, você primeiro Ai, velho Muito bom, mano Ele vai tunelar demais Não tem problema, não Deixa ele tunelar Mas eu acho que ele não vai, não Olha só que demora Que tá a minha cura, velho Pelo amor Ele tá jogando bem Na moralzinha, na real Tipo, ele foi em mim Porque tipo Era o mais fácil, né Eu também iria em mim É que tipo Tem uma diferença entre tunelar E também o cara Aparecer na sua cara, né Pô Tipo, porra Você tá jogando de killer É o maluco que tá Death Hook Tá na tua frente Tu vai ignorar Não vai, né Eu não ignoraria Eu teria o foda-se Mataria e foda-se Eu vou tentar parar de beitar, gente Só depois que eu entrar na mente dos killers Beitar logo de cara é muito ruim, mano Porque eu fui em direção à janela Pensando que ele só ia beitar, tá ligado? Porque ele jogou raio de terror pra porta Esperando que eu saísse Igual aquela Hunter's face, tá ligado? Igual eu faço de killer, né Ele tá aqui, velho Tá embaixo, né Tô vendo aquela salinha Ver se esse gerador tá feito Não tá, não Se eu fizer esse gerador aqui Eu posso jogar safe Aí é só eu Se eu tomar o hit Vou ter a adrenal depois Se eles fizerem o próximo, né E mais uma Yui quitou, né, velho A terceira Yui Eu acho que quita, mano Será que é o mesmo cara? O bot caiu, coitado O cara tá, o Gabriel tá tentando salvar o bot, mano Caralho Ele vai conseguir Acho que ele quebrou o gancho Não, não conseguiu Mas aquele gancho ali, ele quebrou, acho Uma dúvida, chat Se eles estão com o penhaz lá O da artista Só explode se eu estiver tocando no gerador? Se eu largar o gerador, ele não explode? Ou ele explode indiferente? Desculpa, mano Tamo junto Eu tava olhando pro chat Explode indiferente Caraca, o penhaz é forte, hein Melhor perk anti-gen Basicamente Vai, meu mano Cai Ele vai tá lá embaixo Tu vai morrer Tô em Jerry do caralho, mano Botou óculos escuro pra não ficar cego Mas que to em Jerry Que to em Jerry Foi aquele ali, cara Droga Nossa, pegou, velho Caralho Vou ter que dropar, velho Ué, cadê ele? Ih, se ele me guivou Mas tá de boa, tá de boa Vou pro portão Eles vão terminar o gerador Adrenalina Tudo bom, minha patroa? Como é que você tá? Tudo certo? Quer abrir o portão? É isso? Mas você é um bot Você não precisa abrir o portão Eu abro pra você? Calma, bot Já vou abrir Você só vai embora, tá bom? Por que você tá apontando pra lá, bot? Você quer abrir? Vai lá, bot Será que ela vai vir pra aquela porta? Gabriel, será? Por essa ou por essa? Gabriel, ela morreu Você não tá ouvindo, não? Ela morreu, Gabriel Ela morreu